Olha, você fala, fala, mas até agora você não conseguiu me convencer da sua necessidade de trabalhar. Olha, discurso de mulher moderninha, independente, não me convence. É você que tem que me dar um motivo coerente pra não trabalhar, Gustavo. Eu não tenho que te convencer de nada. Olha, eu vou procurar um trabalho, sim. Se não for lá na escola de arte, vai ser em outro lugar. Eu me formei, falo muito bem o inglês, o francês. Deve servir pra alguma coisa. Me dê mais besta. Eu nunca fiz nada na vida. O que é que há? Tá querendo arrumar sarna pra se coçar? Você sabe que esse assunto me incomoda e insiste. Então me dá um motivo que me impeça de trabalhar, que não seja esse seu machismo idiota, Gustavo. O Tidinho. Meu amor, o Tidinho. É uma criança indefesa, precisa muito de você, meu amor. O que é que há? Vai largar na mão da babá, vai? Vai enfiar numa creche, vai? Obrigado, hein? Ô, meu amor. Quando a Nina nasceu, eu era muito jovem. Mas mesmo assim, eu nunca esqueci que eu tinha uma filha pra criar, pra educar. Olha, eu perdi uma fase muito importante da minha vida, me dedicando totalmente a ela. Você perdeu? Como assim perdeu? O que que é? Tá arrependida? Foi um grande sacrifício? Escuta. Márcia, se dedicar aos filhos, ficar ao lado dos filhos, não é perder não, é ganhar. Não, e ganhar muito. Não foi isso que eu disse, Gustavo. Eu só tô lembrando que mesmo muito jovem, eu nunca deixei de me dedicar à minha filha. E não vai ser agora que eu vou deixar de me dedicar ao Tidinho. Aliás, aos dois, né? Porque ela na adolescência também vai precisar de muita atenção. Sim, mas não faz nada além da sua obrigação de mãe. Não dá pra conversar com você. Olha, pronto. Essa é a sua frase preferida, não é? Quando não tem mais como explicar, você encerra o assunto como se eu fosse o culpado. Se eu soubesse que a gente ia sair pra jantar pra eu me aborrecer, não teria saído. Olha, eu também não saí pra me aborrecer, nem pra aborrecer você, ô Márcia. Peraí, desculpa. Desculpa. Vem cá, Márcia. Peraí. Olha, você sabe que eu te amo. Vem. Você é a mulher da minha vida, Márcia. Eu te adoro. Eu te adoro. Vem. Não fica assim, vai. Peraí. Não sai pra me aborrecer, nem pra te aborrecer. Não fica desse jeito. Estamos conversando. Estamos conversando. Eu tenho o meu ponto de vista. A gente tem que chegar num acordo. Olha, honesta, mas sinceramente, eu acho que não é necessário, não precisa. Não é necessário que você trabalhe. Você entendeu? Não tem necessidade. Não te falta nada. Você sabe por que que não nos falta nada, não é, Gustavo? Você ganha bem, a gente tem uma vida bacana, confortável. Mas se não fosse a mesada que o meu pai me dá até hoje, eu certamente não poderia desfrutar de certos caprichos. Mas pelo menos, não frequentemente, não é? Então eu acho melhor a gente mudar de assunto. Isso. Vamos, Tássia, vamos mudar de assunto. Esse é o meu medo. Quando o único assunto do casal são os filhos. Se não se fala nos filhos, não tem outro assunto. Acho que é porque o casamento já foi pro buraco, não é? Tá achando que esse é o nosso caso? Não falamos mais sobre nós, Gustavo. Só sobre os filhos, os filhos.